Vamos resolver a questão 48 do manual Subdomínio 1 Aplique o que aprendeu, que diz o seguinte Um bloco de massa 0,5 kg sobe um plano inclinado com um ângulo de inclinação de 30 graus relativamente à horizontal. No gráfico da figura estão representadas a energia potencial e a energia cinética na subida e na descida, em função da altura a que o bloco se encontra relativamente ao solo. Na linha 48.1, pede-se para identificar, no gráfico, A, B e C. Neste caso, como o bloco começa por subir o plano inclinado, a sua energia potencial gravítica aumenta. Sendo a energia potencial gravítica igual a M vezes G vezes H, A, a energia potencial aumenta linearmente com a altura. Logo, A corresponde à variação da energia potencial gravítica do bloco na subida do plano. Se na subida houvesse conservação da energia mecânica, a energia cinética inicial deveria ser igual à energia potencial gravítica no ponto de altura máxima, o que não acontece. Ver gráfico. Há, portanto, atrito. Havendo atrito, a energia mecânica inicial, que é igual à energia cinética inicial, terá de ser maior que a energia mecânica final, que é igual à energia potencial final. Portanto, é B que corresponde à energia cinética em função de H na subida. Na subida, a energia cinética final, 2 joules, igual à energia mecânica final, é inferior à energia potencial no início, 3 joules, igual à energia mecânica inicial. Logo, é C que corresponde à energia cinética em função de H na subida. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?